Muito bem pessoal, nos encontramos aqui no bairro Salomão, agora há pouco estivemos lá no local de onde foi achado um cadáver. Se trata de um homem de 28 anos de idade, conhecido popularmente como lago. Caminhamos em cerca de uns 10 minutos, até chegarmos exatamente no local. E aí, a perícia de Chapalhãs esteve presente aqui na área. Muitos curiosos, e você vai acompanhar essa reportagem na íntegra. Então, ative o sino para todas as notificações, para você acompanhar esta e muitas outras reportagens. Inclusive, o jornal que nós apresentamos é o da noite, segunda, quarta e sexta-feira. E às vezes temos edições extras. E aí você vai ficar informado sobre o que acontece em Urbano Santos, São Benedito, região, estado, enfim. E não custa nada, você ajuda a gente. Vai lá, se inscreva no canal, ative o sino para todas as notificações. Deixe sempre o seu joinha e aquele comentário, por mais simples que seja, também é muito importante e valoroso para a gente. Ok, Sérgio? Estamos aqui caminhando já de volta. E aí, mais tarde, você acompanha esta reportagem na íntegra. Aqui na cidade de Urbano Santos, em relação ao achado cadavérico. Foi dito para algumas pessoas que o corpo, que já começa a se decompor, vai ser sepultado no mesmo local ali. E que ele foi visto pela última vez, na manhã do último domingo. Então, se inscreva no canal, ative o sino para todas as notificações. Um grande abraço e o nosso encontro já está marcado para logo mais. Encontro com você. Um grande abraço.